Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de economia. O Brasil criou 278 mil novos empregos com carteira assinada em setembro. Segundo o Caged, do que é do Ministério do Trabalho, esse foi o nono resultado positivo do mercado formal. Mas um resultado positivo foi registrado em relação à criação de vagas de trabalho. Setembro foi o nono mês seguido, com mais contratações do que demissões. Segundo o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, foram registradas mais de 1 milhão 926 mil admissões e cerca de 1 milhão 650 mil desligamentos no mês. Com o resultado, o Brasil abriu 278 mil vagas de trabalho com carteira assinada em setembro. No acumulado de 2022, o Brasil já abriu mais de 2 milhões e 147 mil vagas de empregos formais, com 17 milhões e 614 mil contratações e 15 milhões e 466 mil demissões nos nove primeiros meses do ano. Os dados mostram que houve geração de emprego em todos os cinco setores econômicos analisados pelo Caged, com destaque para o ramo de serviços, responsável pela abertura de mais de 122 mil 562 postos formais. O comércio e a indústria vêm na sequência. Depois aparecem a construção e as atividades ligadas à agricultura e à pecuária, que também contrataram mais do que demitiram no mês passado. Olha, e além de mais vagas de trabalho, o brasileiro também está ganhando melhor. Isso porque a maioria dos reajustes salariais que foram negociados em setembro ficou acima do índice nacional de preços ao consumidor, o que significa ganho real para o trabalhador. Os dados são do salariômetro. A maioria dos reajustes salariais negociados em setembro, cerca de 75,1%, tiveram correção igual ou acima do INPC. Os que ficaram abaixo da inflação representaram 25%, sendo menor marca desde junho de 2020. Os números constam no boletim salariômetro e aponta o INPC, que ficou acumulado nos últimos 12 meses em 8,8%, mesmo índice do reajuste mediano. Em setembro, foram negociados 445 acordos. Cerca de 65% dos reajustes do ano ficam a uma distância de um ponto percentual, para mais ou para menos, da inflação calculada pelo IBGE. No período, foram feitas 15.336 negociações. O piso salarial médio de setembro ficou em R$ 1.488. Nos últimos 12 meses, o valor médio é de R$ 1.459. Entre os dados divulgados, a FIP apresenta também a prévia do salariômetro de outubro. A previsão é que o reajuste médio fique em 8,3%, sendo que 65,9% das negociações devem ficar acima do INPC. Até o fechamento do boletim, foram reunidos 85 instrumentos para o cálculo da prévia. Para a data base de outubro, a inflação deve ficar em 7,2%. E seis de cada dez brasileiros já começaram a preparar a famosa lista de compras para a Black Friday, que acontece daqui a menos de um mês. Os itens que estão sendo mais procurados na internet são jogos, celulares e aparelhos de televisão. Os dados são de uma pesquisa da Google Brasil. Na frente do ranking, aparecem os consoles de videogame com 86%, depois os celulares com 85% e os televisores com 83%. Na sequência, estão as categorias de computadores, tablets e periféricos, como teclados e mouses. O levantamento online foi feito entre os dias 3 e 7 de outubro com 500 brasileiros pela empresa Offerwise, a pedido da Google. Segundo os especialistas em negócios, a realização da Copa do Mundo de Futebol na semana de promoções vai alterar a demanda da Black Friday. Isso porque itens esportivos, de moda e alimentação podem ganhar mais destaques do que nos anos anteriores. A Black Friday ocorrerá oficialmente no dia 25 de novembro, mas semanas antes, algumas lojas já começam a realizar promoções para os consumidores. E olha só, com a melhora da pandemia, o turismo internacional tem registrado números animadores. As viagens ficaram mais frequentes e os gastos também cresceram. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo informou que de janeiro a julho deste ano, os brasileiros gastaram 7 bilhões de dólares nas viagens ao exterior. Já os estrangeiros que visitaram o Brasil deixaram 2,7 bilhões de dólares no país. Esses são os melhores resultados do período desde 2019. Os números crescentes demonstram a recuperação do turismo. Só em agosto, o setor somou mais de 34 bilhões de reais em volume de receitas, aumento de mais de 20% em relação ao ano passado. E vários fatores explicam esse crescimento. Entre eles, o resgate em relação ao período pré-pandemia e a demanda reprimida. Agosto também foi um mês de saldo positivo nas vagas formais de trabalho criadas pelo turismo, com mais de 23 mil vagas, cenário observado desde maio de 2021, em uma busca pelos postos fechados nos primeiros meses da pandemia. E a expectativa é que entre dezembro e janeiro deste ano, o turismo abra mais 158 mil vagas, fechando esse ano com um saldo de 309 mil postos de trabalho. E atenção a essa dica, principalmente para quem quer morar fora. Netos de pessoas que nasceram na Espanha e familiares de vítimas da guerra civil espanhola agora podem ter acesso à nacionalidade do país. A nova lei que garante esse direito já foi aprovada pelo Senado espanhol e é chamada Lei da Memória Democrática, mas popularmente já está sendo conhecida como Lei dos Netos. E para explicar agora como essa medida vai funcionar na prática, nós vamos conversar com a Bárbara Santos, que é internacionalista. Bárbara, primeiro quero agradecer muito a sua disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. E já vou perguntando, quem pode ser beneficiado com essa nova medida? Primeiro que agradeço. Bom, essa nova medida, ela abrange três grupos de pessoas. Em primeiro, são pessoas que nasceram em território estrangeiro, mas que são filhos ou netos de espanhóis que tiveram a sua nacionalidade perdida ou renunciada por conta da ditadura franquia, né? Então, durante a ditadura, muitas pessoas foram exiladas, outras pessoas sofreram perseguições políticas, ideológicas, tiveram que sair do país. Por isso, seus filhos nasceram em território estrangeiro e não têm a nacionalidade espanhola, mas agora, de acordo com a lei, eles podem pedir. O segundo grupo são filhos de mulheres que tiveram a sua nacionalidade perdida antes da Constituição de 1970 por terem se casado com estrangeiros. Então, antes dessa Constituição, as mulheres que se casavam com estrangeiros eram obrigadas a assumir a nacionalidade dos maridos. Então, seus filhos também, nascidos em território estrangeiro, acabavam não tendo a nacionalidade espanhola e agora eles podem solicitar. Em terceiro lugar, nós temos também os filhos ou netos maiores de 18 anos das pessoas que pediram a nacionalidade espanhola através da Lei 52-2007, que era a outra lei, a lei que estava em vigência antes dessa lei dos netos, que esteve válida durante o período de 2009 a 2011. Então, caso o seu assinante, ou seja, o seu pai ou avô, a nacionalidade através dessa lei, e você tem maior de 18 anos, você tem mais de 18 anos, agora você pode também solicitar a nacionalidade. E com certeza você que nos assiste conhece a história de algum brasileiro que foi ganhar a vida ou tentar a sorte, como se dizem, no exterior. Geralmente, as histórias são bem parecidas e enaltecem a vida fora do Brasil. Nós trouxemos agora o relato da Ana. Ela é brasileira e se apaixonou pela Espanha. Meu nome é Ana Neiva. Eu moro em Madri há exatamente um ano. Eu trabalho com turismo de luxo, experiências, mas eu vim morar aqui por conta do meu marido, que foi transferido pela empresa de tecnologia no Brasil. Sem dúvida, a maior vantagem para mim de morar aqui é a segurança. Isso não tem igual em qualquer hora, em qualquer lugar. Claro que tem lugares como qualquer grande cidade, no caso eu moro em Madri, que você tem que ficar mais atento, mas sem dúvida é a segurança e a questão da saúde também. É muito importante para mim, porque todo mundo tem acesso a um país muito mais igual para todo mundo. A grande desvantagem, sem dúvida, é a saudade da família, dos amigos mais próximos e o calor humano que só o brasileiro tem. Mas fora isso, eu não penso em voltar para o Brasil tão cedo. É, e com certeza as palavras dela aí devem ter reforçado o sonho de muita gente. Só de ouvir a possibilidade de viver em segurança nos dias de hoje já vale a pena, né? Mas, Bárbara, a pergunta é que não quer calar. É muito difícil realizar esse sonho, conseguir uma nacionalidade espanhola atualmente? E quanto custa esse processo todo? Bom, hoje em dia, o problema é que tem que afastar que as pessoas consigam que não é espanhola, principalmente por uma questão de emprego, mão de obra. A Espanha precisa de pessoas mais jovens no país. Então, para as pessoas que se enquadram nessa lei, é necessário que elas tenham a certidão de nascimento sempre, né? A certidão de nascimento dos seus ascendentes também, ou seja, dos seus pais ou avós, e que elas comprovem que elas estão em um dos três topos da lei. Em alguns casos também pode ser pedido os seus antecedentes criminais. Então, é bom sempre ter também um documento com foto, passaporte, e que os documentos estejam traduzidos para o espanhol. Isso é bem importante, ter as duas versões, português e espanhol. Legal, Bárbara. Quero agradecer demais pela sua participação e por essas valiosas dicas que vão ajudar muita gente, com certeza. Obrigada. Tá, então, nós acabamos de conversar com a internacionalista Bárbara Santos. E veja a seguir, mulheres ganham cada vez mais espaço na aviação nacional. Para elas, o céu não é o limite. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só que curiosa essa notícia. Um novo levantamento mostrou que os brasileiros contam com um alto nível de interação entre si. Mas, apesar de mais conectados na internet, as pessoas estão perdendo a conexão na realidade. A pesquisa, nomeada de O Estado das Conexões Sociais, realizada por uma empresa global de análise e consultoria, em colaboração com a Meta, mostra que a maneira como nos conectamos uns com os outros está mudando e a forma como nos sentimos em relação a isso também. O estudo aconteceu entre abril e junho deste ano e entrevistou cerca de 2 mil pessoas com mais de 15 anos em países como o Brasil, o Egito, os Estados Unidos, a França, a Índia, a Indonésia e também no México. De acordo com os pesquisadores, esses países foram escolhidos por representarem diversidades étnicas e culturais. O resultado mostrou que as pessoas estão criando e mantendo conexões sentimentais, principalmente pelas redes sociais, mas perdendo a conexão da realidade. Entre os sete países pesquisados, o Brasil foi o que registrou os menores índices de sensação de conexão entre amigos e familiares, de somente 53%. No Egito, por exemplo, essa taxa chegou a 87%. A pesquisa também percebeu que os jovens brasileiros mantêm um grande número de interações diárias de forma física e virtual, mas se sentem mais solitários do que pessoas com 65 anos ou mais. A população idosa, por menor que seja o seu contato diário com amigos e familiares, tem mais qualidade nas suas relações. Os resultados mostram que a forma como o ser humano está mantendo suas conexões mudou bastante nos últimos anos. Se antes as chamadas telefônicas eram responsáveis por toda essa troca, hoje os canais digitais assumem o protagonismo. Além disso, quem utiliza as redes sociais está mais aberto a outros meios de interação. O próximo passo do estudo é cruzar esses dados obtidos para compreender como essas conexões se dão a nível mundial. E eu falo de saúde agora. O Ministério da Saúde ampliou a testagem de varíola dos macacos em todo o Brasil. Ao todo, o país tem 31 laboratórios de referência que fazem o diagnóstico da monkeypox. A Fiocruz está produzindo kits para os diagnósticos de varíola dos macacos. Os kits vão ser distribuídos aos laboratórios centrais de saúde pública de todos os estados até o fim da semana. No início de setembro, o Ministério da Saúde incluiu a monkeypox na lista nacional de notificação compulsória de doenças nos serviços de saúde públicos e privados do Brasil. A distribuição dos kits de testagem amplia o diagnóstico de 15 para 31 laboratórios designados pelo governo federal. Todos os resultados de testes para a detecção da varíola dos macacos feitos por laboratórios das redes pública e privada, sejam positivos, negativos ou inconclusivos, precisam ser notificados ao Ministério da Saúde de forma imediata em até 24 horas. Para quem testou positivo, a conduta recomendada é a manutenção do isolamento até o desaparecimento das crostas e a completa cicatrização da pele, sem a necessidade de um novo teste. Os sintomas mais comuns são erupção cutânea ou lesões espalhadas pela pele, ínguas, dor de cabeça, calafrios e fraqueza. E vamos de notícias internacionais. O mundo vive uma crise de energia global. E uma cidade na Grécia, olha só, chegou ao ponto de distribuir lenha para que a população possa se aquecer no inverno sem depender da eletricidade. Fatih Birol afirmou que o aumento das importações de gás natural liquefeito, GNL, para a Europa em meio à crise da Ucrânia e uma potencial recuperação no apetite chinês pelo combustível apertarão o mercado, já que apenas 20 bilhões de metros cúbicos de nova capacidade de GNL chegarão ao mercado no próximo ano. Ele considera arriscada a recente decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, e seus aliados de cortar 2 milhões de barris por dia de produção. O diretor executivo da AIE vê o crescimento da demanda por petróleo de quase 2 milhões de barris por dia este ano, no momento em que várias economias ao redor do mundo estão à beira de uma recessão. O aumento dos preços globais de várias fontes de energia, incluindo petróleo, gás natural e carvão, está prejudicando os consumidores ao mesmo tempo em que já lidam com a crescente inflação de alimentos e serviços. Por outro lado, a AIE revisou a previsão de crescimento da capacidade de energia renovável em 2022 para um aumento de 20% em relação ao ano anterior, de 8% anteriormente, com cerca de 400 gigawatts de capacidade renovável sendo adicionados este ano. E as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço na aviação nacional. Para elas, o céu não é o limite, como nós vamos ver nessa reportagem. Aqui, o voo é comandado por ela. A gente vai fazer, então, o nosso voo Guarulhos-Confins, a gente está alternando o Galeão. Leor já tem 46 anos de idade e 23 de carreira na aviação. Ela é uma das mulheres que inspira e encoraja aquelas que buscam chegar ao mesmo destino. É inacreditável, né? Primeiro, porque é um cargo importante, de muita responsabilidade, e depois que eu jamais imaginei ser comandante de jato, né? Piloto comandante do Airbus 320 da Latam, Leor já tem 12 mil horas de voo. Entre viagens nacionais e internacionais, enfrentou muitas turbulências, mas não só por causa do mau tempo. Mãe, na adolescência, a comandante revela que precisou contar com o apoio da família para unir maternidade e profissão. E hoje, tem no filho um fã. Para ele, tipo, se eu pensar em parar, uma vez eu penso, ah, eu acho que eu vou parar, ele, mãe, está louca? Nunca, se você não parou por mim, você não vai parar por ninguém. Entendeu? Há alguns anos atrás, o comum era ver mulheres aqui, como comissárias de bordo. Um lugar até então dominado por elas. Mas de uns tempos para cá, esse cenário mudou e a mulherada tem decolado cada vez mais daqui, do cockpit. Segundo o último levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, o número de mulheres nessa profissão cresceu 64%. Tomadas de decisão, assertividade, conseguir liderar uma equipe, liderar uma aeronave, então são alguns quesitos onde a gente percebe nesse crescimento nos últimos anos que não há diferença independente de sexo e coisas do tipo. A gente nos apega à preparação do profissional e a gente percebe que a mulher, independente se é homem ou mulher, elas estão preparadas para trabalhar conosco. Uma percepção que alcança cada vez mais mulheres. Vide a procura delas por esta palestra voltada a quem aspira à profissão piloto. A gente está podendo hoje, com esse evento que teve aqui na companhia, mostrar um pouco da carreira, mostrar que é possível, que é viável, que se quiser, se for atrás, se correr atrás, a oportunidade vai acontecer e que a empresa a gente é bem recebida e eu acho que é isso, a gente tem que fomentar a área. Nos Estados Unidos já existe uma falta de pilotos, futuramente no Brasil vai acontecer, porque há uma migração natural das pessoas que querem morar fora, talvez, mas o mercado está aberto e eu acho que é uma boa hora para começar. Tripulação, estamos próximos à decolagem. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! E aí Legenda Adriana Zanotto